35 quilos de drogas, eu pensei que você ia falar 35 quilos de linguiça, não, é drogas. Foram apreendidos em Alfenas da região, e na nossa região, acho que ali foi incinerar, meter fogo no trem. Ô Sander, o Urubu tava passando ali, batendo asa de um lado só, Sander. Pois é, Ademir Santos, na verdade, 35 de drogas que foram apreendidas em Alfenas e também em toda a região. Não, a gente tá vendo aí nas imagens, pelo que a gente viu daqui, Ademir, pinos de cocaína, maconha e até mesmo outras drogas que seriam distribuídas aqui no sul e sudoeste de Minas Gerais. Segundo a Polícia Civil, foram queimadas em um alto forno lá na cidade de Alfenas. O delegado responsável pelo caso, Márcio Bijalon, informou que as incinerações são importantes para manter o mínimo de materiais apreendidos nas delegacias, né, Ademir? Então, pra evitar também que essa droga fique lá na delegacia de Alfenas e aconteça um problema maior, viu, Ademir? Mais então, apreensão da Polícia Civil e mais um grande trabalho da Polícia Civil, tirando todo esse material, toda essa droga aqui da nossa região, Ademir? Isso, aquele forno ali...